Ah, não. O Thor está numa jaula. Como isso aconteceu? Um dos melhores da Marvel? Você tem que ser capturado para conseguir uma resposta direta de alguém. É uma longa história. Basicamente, sou meio que um herói. Eu fiquei na Terra um tempo. Enfrentei uns robôs, salvei o planeta umas duas vezes. Aí saí pelo Cosmo atrás de umas pedrinhas mágicas, as joias do infinito. Só que não encontrei. Foi quando percorri o caminho de morte e de destruição que me trouxe até aqui, a esta jaula. E nos conhecemos. O que? Tem medo. Será que vai demorar muito aqui? Poxa, é o diabo, é? Eu sei o que eu queria falar. Não posso ir ainda. Não até cumprir o meu destino e depositar o seu lar. Não, não. É engraçado você mencionar isso. Porque eu tive uns sonhos terríveis ultimamente. Asgard em chamas, caindo em ruínas. E você, Surtur, estava no centro dela. Então você viu, Ragnarok. A queda de Asgard. A grande profecia... Espera, espera. Eu já estou quase... Pum. Eu já estou fazendo a volta. Eu sei que ele estávamos nos conectando. Acho que ele ia dar um peidão ali. É. Ok, então, o Ragnarok me fala sobre isso. Me atualiza. Está tirando onda aí, ó. Quando minha coroa for reunida com a Chama Eterna, eu serei restaurado a minha força máxima. Eu serei maior que as montanhas e entregarei minha grande espada em Asgard. Espera. Dá só um segundo. De novo? Eu não estou me mexendo e sugiro sozinho. Me desculpa. Tá bem. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai voar sua... Sua coroa nessa tal Chama Eterna e vai ficar do tamanho de uma casa? De uma montanha. A Chama Eterna que o Odin mantém trancada em Asgard. Odin não está em Asgard. E sua ausência deixou o Drone defeso. Entendi. Então, onde está essa coroa? Esta é minha coroa. A fonte do meu poder. Ah, isso é? Uma coroa? Eu achei que fosse uma... Sobrancelha enorme. É uma coroa. Um chifre. Então, acho que o que eu tenho que fazer para impedir o Ragnarok é arrancar essa coisa daí. Mas o Ragnarok já começou. Você não pode impedir. Eita, o tamanho da esquada. Eu sou a perdição de Asgard. Assim como você. Todos irão sofrer. Todos irão queimar. Ai, que intenso. Para ser sincero, ver você ficar enorme e tacar fogo em um planeta deve ser um espetáculo. Mas acho que vou ter que escolher a opção B. Onde eu arrebento essas correntes, arranco essa tiara da sua testa e deixo ela guardada em Asgard no cofre. Não vou tirar a onda, hein? Não vou tirar a onda, hein? Por que eu vou montar? Porque isso é coisa de herói. Já começou engraçadão, hein? Foi o melhor do grave que cometeu, Jin-san. Eu cometo esse tipo de erro toda hora. Parece... Estar dando tudo certo. Fala as criaturas infernais, mano. Um milhão. Um milhão. Um louco. Mamãe! Uh! Olha essa música, velho! Oh! Oh! Conseguiu! O Raidão? O Raidão era um tolo. Esse trabalho teria deixado ele rico. O trabalho não é tranquilo, mas ele vem com seus benefícios. A Bifrost me dá acesso a tudo que os Nove Reinos têm a oferecer. O que quer dizer que posso pegar o que quiser. Vejam! Minhas coisas. Particularmente sou fã disso aqui. Eu peguei de uma parte de Midgard, chamada Texas. Fiquei bons nomes. Dez e Troy. Entenderam por que todos estão juntos? Elas destroem. O maluco foi parar no inferno? Como, mano? Eu nunca fui parar aí, velho. Tá doido, velho. Raidão, vamos! Ele não tá atualizado sobre o trono lá de Asgard, que foi tomado, né? Ele não sabe. E aí ele não tá tomando sua filha de dedos. Ele não tá sentado com os adultos. E aí, aqui dentro. Fica! Fica! Raidão, por que estou ficando sem audições? Raidão! Ah, Skurt. Aquilo é importante Vocês vão ter uma surpresinha Caramba E a cabeça foi junto? Oh, a transição Será que a cabeça do dragão foi junto? Será? Foi A surpresinha das meninas Eita caramba Nossa, mano Acusou o Heimdall de negligência com o dever Mas ele desapareceu antes de ser julgado É difícil pegar um cara que pode ver todo o universo Claro Peraí, peraí Eu tenho que anunciar a sua chegada O que é essa coisa? Essa menina Parece a Kátia e a Flávia Ali, ó Lembra mesmo Alguém ajude Perdeu por tudo o que eu fiz Está tudo bem, aguente Me desculpe Por tentar governar a terra Só teriam sorte Loki e Thor Da Deep Web Da Deep Web Eu não consegui me controlar Eu sou um enganador Tão mentiroso E quando eu tornei um sapo Aquilo foi horrível Uma piada maravilhosa Essa aí foi hilária Ó, mas aí deve ser o Loki Se transformado no Odin Porque o Odin morreu, não foi? Ah, é, sim É Ele matou O meu capacete Com os chifres retorcidos E tirei ao nosso pai O que você fez aqui hoje? E o cara É, velho Eu não fiz isso Por ele Parece O Odin não morreu? Morreu Pô, o Loki matou ele Não foi? Trancou Ah, trancou ele numa cela Ai, não lembro Ah, nem lembro, velho Eu sei que o Loki fez alguma coisa Meu garoto O Smurf 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 Um pequeno bebê de gelo azul Que amoleceu o coração deste Thor Pai? Ah, troca Ah, meu filho Thor retornou Saudações, meu garoto Obrigada Que interessante a peça Como é chamada? A tragédia de Loki de Asgard O povo queria comemorá-lo E de fato deveria Eu gostei da estátua Mais bonita do que ele quando era vivo Não é tão suja nem gordurenta Reparou? Ah Ah, o crânio de soltor É uma arma formidável Me faz um favor Guarda isso aqui direito Para não se tornar um gigante Capaz de destruir todo o planeta Obrigado, querida Então você Vai voltar para Midgard? Não Eu tive uns sonhos recorrentes ultimamente Toda noite eu vejo Asgard cair em ruídas É apenas um sonho bobo Sinal que tem uma bela imaginação Inimigos de Asgard e aglomerados Planejando nossa derrota É isso enquanto você, Odin O protetor desses nove reinos Está sentado aqui de roupão comendo uvas Sim, respeitamos a liberdade de nossos vicinos Sim, é claro A liberdade de serem massacrados Sim Bom, e eu ando bastante no quarto Vendo teatro? É, eu frequento reuniões de segurança também Vai me obrigar mesmo a isso? Isso o quê? Sabe que nada vai pedir ao Meunier De retornar aos meus dedos Nem mesmo o seu rosto Você ficou maluco? Você será executado por isso? Então vê ele do outro lado Irmão Tá, eu desisto Hum Cara, é igualzinho o Thor, velho É mesmo? É o Sosian A roupa dele que da hora É Onde está Odin? Você não podia ficar noisa, não é? Tudo ia bem sem você As cards estavam prosperando Você estragou tudo Ele sabe que... Onde está o nosso pai? Você o matou? Você tinha o que queria? Tinha a independência que pediu... Ok O que você leu foi escolher Eu li Eu li Eu nem lembrava o que realmente tinha acontecido lá Eu juro que tinha deixado ele aqui Aqui na calçada ou ali no prédio que está sendo demolido Lindo, dono Não tinha como eu saber isso Eu não sei ver o futuro Eu não sou uma bruxa, não? Por que se veste como uma? Eu não acredito que você está vivo Eu vi o que aconteceu Você morreu Eu chorei por você Eu me sinto um rato Oi, pode tirar uma foto com a gente? Ah, claro Tem que descobrir onde ele está Pena que a Jane terminou contigo Poxa, é parecido o seu celular Eu terminei É o raio Opa Doutor O que é o que está fazendo? Não vem de mim Estranho Tá bom de ver ele Ele vai aparecer aí, mano Loki Rua Black Que é o final do Doutor Estranho Da hora Ele vai tomar uma cervejinha Eu acho Thor Holdings Ah, quer lutar com o guarda-chuva? Pode largar o guarda-chuva agora Então a terra tem mágoas agora? Iiii, caramba Vai bagunçar? Ficar mexendo Nem deu tempo Falou que é monstrão, mano E agora ele está de novo, ó Tá Então quero o quê? Não chá Hum Pois é, eu tenho uma lista de seres e pessoas de outros reinos que podem ser uma ameaça para este mundo Seu irmão adotivo Loki é uma dessas pessoas Uma inclusão digna Então por que você o trouxe aqui? Queremos achar o meu pai Então se eu disser onde Odin está Seu irmão e você vão de imediato retornar a Asgard? De imediato Gostei Conte comigo Se sabia onde ele estava, por que não ligou pra mim? Eu tenho que confessar, ele insistiu em não ser perturbado Seu pai disse que escolheu permanecer em exílio E você não tem telefone? Não, eu não tenho telefone, mas podia ter enviado uma carta eletrônica, se chama e-mail É, você tem um computador? Não, pra quê? Aham Meu pai não está mais desse lado, então se você me disser onde ele está, eu o levarei para casa É claro, ele está na Noruega Estou vendo se esses encantos em Asgardianos requerem algum amor de Deus Tanto beber e trocar de lugar Não precisamos de lugar Ahahahah 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 Dá pra parar de fazer isso? Eu queria só um fio de cabelo seu Deixa eu explicar uma coisa, ninguém mexe com o meu cabelo Ahahahah Eu podia ter vindo andando Ele aguarda você Tá legal Ah, não esquece o guarda-chuva Ah é Oxi O guarda-chuva era um martelo? Aham Quase Tá legal Eu preciso do meu irmão de volta Oxi Nossa ideia Ai, quebrou a costela Eu te espanquei por 30 minutos Pode cuidar dele daqui Sim, é claro Muito obrigado pela sua ajuda Sorte aí Cuidar de mim? Quem é você? Ahahahah Ahahah Não pense por um minuto, seu aprendiz Ah, passar bem Ahahah Ahahah Quem é mexer com o Mago Supremo do Universo Tá de sacanagem Olha que linda Ah, eu ia descobrir agora que ele tava vivo Hoje Oxi, tá só de boa em ver na natureza Olha Eu não ia querer voltar muito Eu ia querer ficar aí mesmo Paisagem bonita Pais, somos dois Ih, tá caducando Meus filhos Eu esperava vocês É hora de ir pra casa, vamos Casa, sim Sua mãe Está chamando Escute Log, definha sua magia Demorei pra me livrar do seu feitiço Frigga se orgulharia por isso Venham e sentem comigo Não tenho muito tempo Eu sei Que falhamos com você Mas podemos dar um jeito Eu falhei Está sobre nós O Ragnarok Não, eu impedi o Ragnarok Acabei de vez com o Surtur Não Ele já começou Ele está perto Minha vida era o que a deixava afastada Mas Minha hora chegou Não consigo mais deixar ela longe Pai, está falando sobre quem? A deusa da morte Ela Minha primogênita Sua irmã Deusa da morte? Seu apetite violento cresceu Além do meu controle Não consegui impedi-la Aprimei-a Deixei-a trancada Ela Extrai sua força de algar E assim que chegar lá Seus poderes serão Ilimitáveis O que quer que ela seja Nós podemos impedi-la juntos Podemos enfrentá-la Nada disso Estou num diferente caminho agora Você deve seguir sozinho Eu os amo meus filhos Vejam aquilo Me lembro dessa parte Caça Oxe Meu Deus Morreu? Está morta? Acho que sim. F? Morreu de velhice. Agora sim ele morreu. Ah, pra mim ele já tinha morrido lá naquele outro... Isso aí foi só pra encher linguiça. Foi só pra ele. O espírito dele foi dar uma palavrinha com os filhos. Só isso. Ih, ferrou. Você matou o pai. Isso foi coisa sua. Briga de irmão! Ih! Loco! Caraca, mas é que você tava aqui parçando. E aí? E aí irmã deles? A gente já viu... desse filme. Lembra? Eu não lembro dessa mulher. Dela ser assim não. Então ele já era. Que lástima. Ih, eu não estava aqui. Muito bonito. Suponho que seja Hela. Hela? Eu sou Thor, filho de Odin. Hela, não Hela em mim. Você não é nada igual a ele. Hela. Podemos chegar a um acordo, talvez? Você sim é igual a ele. Não tô lembrando dessa mulher aí não, hein cara. Mas ela é gasosa, hein. De joelhos. Para de olhar pro chat. Não tem spoiler. Vai ter. Esse é o GIF que eu conheço. Esse é o GIF que eu conheço. Isso não é possível. Esse eu lembro. Querido. Você não tem ideia ainda. Mas não era assim, mano. Taca, mané. Destruiu. Picotou mesmo o Mionir. Agora ficou só na madeira. Ah, era isso. Era assim que eu lembrava dela, pô. Por isso que eu tava estranhando. Por isso que eu tava estranhando. Ih, ela foi junto. Ih, ela foi. Eita. Mano, ele é muito forte, cara. Eu só lembro da P. Eu não lembro mais nada. Eu também. Eu só sabia desse spoiler. Pro Mionir. Sendo bagaçada. Pela mulher. Lascou. E dessa aparência dela aí. A bichinha já foi chifrada várias vezes. Olha o tanto. É. Tem vários chicles. E não dormiu há séculos. Quem é você? O que fez com o Tom? Isso, mano. Vai massacrar o bonde. Eu sou o Helen. Eu sou só o zelador. Acho que é um rapaz esperto. Que sobrevive por instinto. Zelador. Gostaria de um trabalho? Pô, não era figurante não, pô. Aquele barbudo. É figurante. O figurante. Ele tava... Ele era importante no... Se é que é ele mesmo. Aí, esse aí. Não é figurante não, eu acho. O figurante. Ele é amigo do Thor. E caiu no... No lixão. Oxi. Caiu que nem bosta. Literalmente. Que que? Cai lixo do Multiverso aí. O que foi? O que foi? Caramba, é tecnológico essa cidade, hein? Valeu, Zui-san! Você luta? Ou é comida? Os passagens são isso. É comida! De joelhos! É canibal, será? É um bando de canibais. Chegou a chefia. Ou será? De Wakanda, não é? É Valkyrie, não é o nome dela? É Valkyrie? Ele é meu. Eu acho que eu lembro dessa aí. Eu acho que eu lembro dela do Vingadores Ultimato, mano. Olha o Dani Spoiler. Falando o nome dela assim do nada. Eca, enfiou a mão lá... Dentro do carinha? Ele é meu. Então, se querem ele, tirem ele de mim. Mas já estamos com ele. Tá legal, então. Eu acho que eu tiro de vocês. Mais comida. Vila, é brabona. Eu acho que ele é de Wakanda. Será que ele é de Wakanda? Tá aparecendo. Olha a tecnologia dela. Massacrua. Tem muita tecnologia. Nossa, é abração. Caraca, ela tem super força, mano. Que isso? Agradeço. Não agradeço ainda. Taceta. Não agradeço ainda, calma. Ela quer usar ele pra alguma coisa. Ela conhece ele como o Thor. A T быть surpreendente. Ele está abrindo por ele. Não aprende. A T быть surpreendente. Tem um jeito? É uma terceira coisa? Tem uma coisa especial. Eita, para onde está aqui? Ela conhece ele como o Thor? de Asgard? Será? Ei! Eu sou o Dó, filho de Odin. Tenho que voltar para Asgard. Mil desculpas, da majestade. Caramba, mano. É a cidade, mano. Parece um Lego. Torme herfado. Ah, não tem nem sentido o choque com o deus do trovão. Não estou entendendo. Não faz sentido. Ele tomar um choquinho e desmaiar. Real. Eu sou o Hela. Jodin, a primeira filha. A comandante das legiões de Asgard. Vecite, merdeira do trono e a deusa da morte. Ela é mais velha que o Thor, mano. Meu pai faleceu. Assim como os príncipes de nada. Já estivemos no ápice do poder absoluto no cosmos. Nossa supremacia era inigualável. E Odin se acomodou com nove reinos. Nosso destino é governar sobre todos os outros. E eu estou aqui para restaurar esse poder. De joelhos perante mim. E juntem-se ao deleite de minha grande conquista. Quem quer que seja. O que quer que tenha feito. Renda-se agora. Ou não teremos misericórdia. Ou prepare-se para lutar. Ou seja, não ouviu uma só palavra do que eu disse? Não haverá outro aviso. Achei que ficariam felizes em mim ver. Não achei. Vem. Atoque! Puta no ar. Ela se tola muito, cara. Mano, eu nunca vi esse filme. Eu nunca vi esse filme. Eu não ia esquecer dessa luta se eu visse esses filmes. Não tem como eu esquecer de uma luta dessa. Luta não, né? O Madara na Guerra Ninja, né? Praticamente. Isso não é uma luta. Isso é um massacre. Você? Nós nem se conheci então, né? O que eu lembro da cena do quebrando o martelo? Não, mas essa cena é clássica. Todo mundo já viu. Eu já vi. Com soldados morrendo por nada. Só porque não tinham ciência do futuro. Tristes. Olha o Madara aí, ó. Olha, ainda está vivo. Ainda quer peitar, mamãe. Vamos ver o meu filho. Muito OP. Não tem como. Esquece. A mãe está estourada. É a mãe. Essa aí é a mãe. Respeita. Essa aí é a mãe. E pior que ela não está errada de ser herdeira do trono. Porque ela é a mais velha, mano. Ela tem que ser herdeira, mas... Porra, ela chegou massacrando... Não tema, você foi encontrado. Todo mundo, cara. Você está em casa e não há mais volta. Ninguém sai deste lugar. Mas o que é este lugar? Sakar. A resposta... É Sakar. Cercado por portais cósmicos. Sakar vive no limite entre o conhecido e o desconhecido. É o ponto de encontro de todas as coisas perdidas e não amadas... Como você. Mas aqui em Sakar, você tem significado. Você é valioso. Aqui, você é amado. O que é isso? E ninguém o ama mais do que o Grão Mestre. Ele é o original. O primeiro a se perder e a se achar. O criador de Sakar e o pai do Torneio dos Campeões. Onde antes você era nada, agora você é alguma coisa. Você é propriedade do Grão Mestre. Meus parabéns. Você conhecerá o Grão Mestre em cinco segundos. Prepare-se. Prepare-se. E agora conhecerá o Grão Mestre. Grão. O Grão... Olha os Power Rangers. Power Rangers. Ele gritando do nada. Ele tava numa imersão realista. Ele é incrível. É ele ou ela? É ele. Tá. Quando você vem me visitar, 142, você me traz as melhores coisas. Ainda pergunta. Esse cara nem cara de ela tem. O que eu sempre digo? Ela é a e inicia com ele. Lixo. Oh, não. Lixo não. Tava aguardando pra xingar ela disso e nem inicia com ele. Maloqueira. Eu estou sem graça. Não. Melhor. Eu queria dizer melhor. Eu sempre digo que é a melhor. Ela me trouxe meu amado campeão. Esqueceu? Diz essa sempre que ela está aqui. O que me trouxe hoje? Diz pra mim. Um concorrente. O quê? Eu quero ir até ali. Não consigo vir de longe. Pode me levar até ali? Obrigado. Ele não pode andar. Ah, pode. Não pode andar. Ele é muito afogado. Transfere as unidades. Caramba. Nem negociou. Ele tem uma queda por ela. Você pagará por isso. Não, eu fui paga por isso. Quero saber o seguinte. Quem é você? Eu sou o Deus do Trovão. Confia. Eu não vi nenhum Trovão, mas saindo dos seus dedos eram faíscas? Seu primo foi localizado. Ah, tá. É, pode ver. Acho que vai gostar disso. Olha ele. Oi, primo. Quase que a gente não te achou. Estava se escondendo? Oi. Então. Primo. Desculpe. Tá. Carlão. Eu, Bertou. Obrigado. Eu agradeço. É oficial. Já era. Já era. Caraca, virou bosta, mano. Defendou de quê? Parece torrada. O que aconteceu com meus bônus? Eu não me apresentei devidamente. Vamos. Ficou. Eu sou o Grão Mestre. Eu comando esse pequeno circo chamado Torneio dos Campeões. As pessoas vêm de longe contra a vontade para participar. E você, meu amigo, pode ser parte do novo elenco. Olha os músculos dele. O que acha que se eu somos amigos e não ligo para os seus joguinhos e pretendo voltar para Asgard? Asgard? O cara é DJ. Ok? Parece uma música do... Do Alok. 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 Do que eu estava ouvindo. Do Alok. Do Alok. Do Alok. Aham. Tira essa coisa da minha garganta e eu mostro. Não, viu? Ele tá querendo me ameaçar. Ah, Faísca. É o seguinte. Se quer voltar pra Asgard. Asgard. Qualquer concorrente que vencer meu campeão terá a liberdade conquistada. Tá, então me mostre a direção do cara e quem devo dar uma surra. É isso que é o concorrente. A direção seria por aqui, senhor. Ok? Ah, Loki! Não! Oh! Oh, Coisa! Ei, ei, ei! Aí, pega leve, cara! Oh, Coisa! Não é? Aqui, ó! A pilha de pedras acenando. Aqui? Não, na verdade eu sou uma criatura. Deixa eu me apresentar pra você. Meu nome é Korg, eu sou meio que o líder disso aqui. A voz do... É David? Deixa isso te intimidar, não. Você não tem que ter medo, parece que seja uma tesoura. É uma piadinha de pedra, papel e tesoura. Esse aqui é um grande amigo meu, o Mickey. Ele é um inseto e tem facas nas monstras. Ah! Você não é um crona? Sou, sou sim. Como veio parar aqui? Ah, então. Eu tentei começar uma revolução, mas não imprimi muitos panfletos. Então, ninguém apareceu. Tirando a minha mãe e o namorado dela, que aliás eu odeio. Como punição, eu fui forçado a vir pra cá e me tornar um gladiador. Foi meio que um acidente de percurso. Fazer o quê? Mas, eu já tô organizando uma outra revolução. Eu não sei se você estaria interessado... Aliás, falei. Você acha que estaria... Como... Como você? Ah, então. Essa coisa toda aqui é um círculo. Mas não um círculo de verdade. Seria o mais bizarro na régua. Não faz o menor sentido. Nada faz sentido aqui, amigão. A única coisa que faz sentido é que nada faz sentido. Alguém aqui já enfrentou o campeão do Grão Mestre? Ah, o Doug já. Doug? Ah, não. O Doug morreu. Pois é. Todo mundo que luta contra o campeão do Grão Mestre morre. E quanto a você? É feito de rochas? Uma rocha matável. Aí, ó. Foi outra. Perdi? Bom, agora eu só faço umas lutas pequenas, anima a torcida, essas coisas. Peraí, então você vai enfrentar o cara? Eu vou sim. Eu vou enfrentá-lo, vencer e sair desse planeta. Olha, é exatamente isso que o Doug dizia. Até logo, novo Doug. Ninguém se lembra de mim? Ninguém ouviu toda a nossa história? Veja essas mentiras. Taças e festas no jardim? Acordos de paz? O Doug, orgulhoso do que tinha. Com vergonha de como conseguir... Hum, ele tinha manipulado a história, o Odin. Eita, o Asgard foi tomado, velho. Na base da força. Mas aí, simplesmente porque minha ambição superou o Odin, ele me baniu. Ele me baniu. Me aprisionou. Me deixou isolada como um animal. Antes disso, os guerreiros de Asgard eram honrados. Sepultados como grandes heróis abaixo desse vasto palácio. O cara mandou uma dessa, mané. Foi. Foi. Falso. Ah, a luva do Thanos, né? Não viu. Era a falsa, a luva do Thanos. Ou fraca. Isso aí. Menor do que eu achei que seria. Isso é verdadeiro. Isso não é mal. Mas isso... A chama é eterna. Pegou a chama é eterna. Era fake aquela luva, né? Óbvio, né, que era fake. O que é isso? Já tem 45 minutos de filme. Caraca, mano. Ela sabe de tudo, cara. Quer conhecer o poder em toda a sua essência? Os esconderijo e tudo. Se ele se jogar ele... Ele... Cai... Ou não. Sei lá. É isso, meu querido. O que fizeram com você? Logos. F. Logos. Com a chama é eterna. Vai reviver. Eu os trago de volta. Não! É isso, meu querido. E a tropa. O exército, velho. Não só o lobo. O exército todo. Quanto tempo. Que saudades de vocês. F. Asgard. Dói, não dói? Ser enganado? Saber que você é uma coisa e depois que é tudo ficção. É uma miragem. Significa que não quer minha ajuda? Não teria como arriscar minha posição com o Grão Mestre. Levou um tempo pra ganhar a confiança nele. Ele é um nático, mas pode ser amaciável. O que estou dizendo é que poderia se juntar ali ao lado dele. Talvez um dia um acidente possa acontecer com o Grão Mestre e... O Thor não tá nem aí. Não está considerando retornar para LASDA. Ela conseguiu destruir o seu martelo como uma peça de cristal. Ela é mais forte do que nós dois. É mais forte do que você. Não tem chance. Entende o que estou dizendo? Entendi. Acho que vou ter que continuar sozinho. Para variar, não é? Vai dizer alguma coisa? Diz alguma coisa! O que quer que eu diga? Você forjou a sua destruição. Levou o trono, deixou Odin sem poderes. O deixou na terra para morrer, liberando a deusa da morte. Eu disse o suficiente. Eu quero que eu volte além dos últimos dois dias. Eu ainda não conhecia esse amado campeão do qual ele fala. Mas soube que ele é incrivelmente selvagem. Fiz uma aposta altíssima contra você amanhã. Não decepcione. Mano, lembrei quem que é. Já sei quem que é. Assombração! Assombração! Chegou na bicuda! Eu já sei quem que é esse... Gladiador. Preguiço aos noites. Patrocínio. Tá ligado. O que você acha desse belo garfão? Não. É, não é muito útil. A não ser que esteja enfrentando três vampiras que atacaram juntinhos. Eu queria mesmo era o meu martelo. Como? Ele era único, era feito de um metal especial que veio do coração de uma estrela. E quando eu gerava ele bem rápido, ele me dava habilidade de voar. Você montava na arma? Não, não montava na minha arma. Então ela montava em você. Não, não. Eu ia às alturas quando eu gerava o meu martelo e... Ah, é um martelo que levava às alturas? Voando, ele me tirava do chão, me levava às alturas voando. Sempre que eu jogava, ele voltava pra mim. Parece que você tinha um relacionamento muito íntimo e especial com ele e que perdê-lo foi comparável a perder um ente querido, né? Gostei de como falou. Foi tipo isso mesmo. Não disse que era meu. Mano, o braço desse cara, nossa. Entendi, a catar sobra 1,42. Você tem que ficar atento a essa galera de Asgard. Eles são duros de matar. Oxe, sai, gada. Sai daí, gada. Oi. Não dá choque em mim com essa coisa. Só quero conversar. Asgard corre risco. Caramba, ela colocou fogo numa dúvida. Mas que coisa, você é uma valquíria. Ah, valquíria. Eu queria ser uma valquíria quando era criança. Até que eu descobri que eram todas mulheres. Não tem nada de errado em ser mulher, é claro. Eu adoro mulheres. Tem vezes que até demais. Sem querer parecer tarado, mas... De uma forma respeitosa, acho ótimo existir uma força de elite de mulheres guerreiras. Eram muito boas. Era isso? Senhor do Tromão, por favor, por mim me ajudar. Beijo. Então deve ser uma traidora ou uma covarde, porque as valquírias juraram proteger o trono. Escuta uma coisa, majestade. Aqui é Sakaar, não Asgard. Só o gata sobra, não valquíria. PIX e DONATE, é exclamação PIX, exclamação DONATE. É isso aí. Essa trilha sonora me lembrou Stranger Things. Não se mexa, não tenho mais tanta firmeza nas mãos. Se o meu cabelo for cortado, juro por Odin, você sofrerá a ira do poderoso Thor. Gente, o senhor não corte o meu cabelo. Ficou manzado. Não, não. Stanley, cabeleleiro. Ficou manzado. Eita. Olha o Coliseu. Olha o Coliseu. Olha só vocês. Que show, que noite, que diversão. Por favor, sou o seu anfitrião. Uma grande salva de palmas para nossos concorrentes sorteados que tiveram uma morte horrível hoje. Isso é fair play. Que show, que noite. Ela lembra o personagem Gui-Bow, parece. Sei lá. Oxe. Ah, porque ela lembrou aquele molequinho lá. É. Ele também tem marca branca no rosto, assim. E agora, sem mais enrolações, é hora do grande evento. Esqueci o nome do molequinho. Fazendo sua primeira aparição. Ele parece promissor. O eco. Tenha uns truques na manga. Não direi mais. Vejam o que acham. Senhoras e senhores, apresento o Senhor do Trovão. Bem melhor. Bem melhor. Bem melhor. Bravo demais. A roupa, a barba, o cabelo. Nossa, isso é louco. Corte de maloque. Maloque, caro, filho? Maloque, cara. Cuidado com os dedos dele. Soltam faíscas. Ok? É agora. Prepare-se para receber esse cara. Ele está vindo. Agora. Ai. Tudo verde. Quem é? Tudo verde. Ele é verde, então. Já que a fumaça é verde, ele também é verde, não é? O que podemos dizer sobre ele? Bom, ele é único. Não há nada como ele. Sinto uma conexão especial com ele. Ele é único. Ele é imbatível. Imbatível. Olha o capacete da obra. Ótimo. É o defensor. Senhoras e senhores, apresento... Nada mais, nada menos. O... O... Mentira! Ficou todo feliz. Sim, mas só que eu acho que ele não lembra. Ele já sabia que era... Ah, ficou com medo. Deus fraco. É, amigo do trabalho. Aham. Ele se controla já? Não. Ele tá aí todo alegre, sendo que ele é bravo. Paralizou. Benner. Benner? Sei Benner, sou Hulk. O que é isso? Sou eu. Eu tô. Nossa. Nossa, amor. Agora sim. Agora gostei. Ferrou, mano. É um martelo? Sim. É. É um martelo. O martelo foi destruído. Qual a parte você não entendeu? Eu não falei que é o meu ali. Eu falei que é o martelo. Poxa, não precisa gritar não. Calma. Tá alto. É um martelo. Aí, ó. É um martelo sim. Vocês viram? Quase me engoliu. Tá alto, velho. Isso, calma. Obrigada. Nove conto, filho. Oxe, ajuda muito. Por que grita, Zoana? Porque tá alto. Tá baixo aí, ó. Agora tá baixo. Isso aí, ó. Ai, igual o Loki. Cadê o Loki? Quero ver o Loki. Cadê a cara do Loki? Isso! Tá bem, como é bom! Eu sou um grande fã desses... Só o Loki sentindo a pele, isso. Agora o Thor entende a dor do Loki. Agora o Thor entende a dor do Loki. Que sustânea. Perderam a cena? Não, perdi não. Machado contra martelo. Eu sei que está aí, Vanner. Eu vou te soldar. Eu vou te soldar. Caramba. Caramba. Mano, eu acho que o Hulk está deixando. Não, não está deixando, não. Agora já era. Já era. É, está deixando. É, que ele falecia. Está massacrando, velho. Vai matar, velho. Eita! Já era. Nossa, que cena insana, velho. Despertou a fúria do Thor. Você é doido, mano. Despertou. Olha lá. Nossa, eu me amarro em poder de raios. Enel. Que lua. Luke. Oh. Nossa. O que está estrondosa? Estrondosa. Ah, mudaram de lado, né? Bande de falso. Provão. 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 Nossa, o melhor que merece. O Thor. Ah, vai roubar. Uma ladrão, velho. O robô. Poxa. Não. 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 Outro dia. Outro Doug. Não. Olha a altura. Que barulho é esse? O povo não está querendo muito obedecer. Existe uma resistência tentando chegar até aqui. Conte pra mim sobre vocês, Cunt. Bom, meu pai era um carpinteiro e a minha mãe era... Tá, sim. Pode parar por aí. O que eu quis dizer é... Qual é a sua ambição? Eu quero ter... A chance de provar, por favor. Serve por isso. Quando eu era jovem, todo grande rei tinha um executor. Ele não só executava pessoas... A qualidade parece estar ruim. Não. O básico era executar pessoas. Ainda assim, era uma grande honra. Eu era executora de Odin. E você... Será o meu executor. Oxo, 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 oxo. Vamos começar a nossa conquista, não? Tudo com um capacetinho do Loki, é? Parece. Esses chifres assim. Hum. A espada é essencial para abrir a My Frost. Aquelas pessoas que mencionou, acho que não estão aceitando. Traga todas pra cá. Ah, o Fugitivo. Ah, moleque. Ah, boa. O Fugitivo. Esqueci o nome dele. O que era o Guardião? Randall. Randall. Esses conditos estão por aí. Vamos. Não vem, não vem. Olha. Da hora. Magia. Magia. Que parece um dos Lobos de Crepúsculo. Lobo? Lobo. Nós está seguros aqui. Pô, vai levar todo mundo, velho, pra lá. A Rela mandou. Vai abrigar as pessoas, vai salvar todo mundo. O cara já acorda, já selvagem, já. Expulsando as mulheres. Caraca, ó. O tanquinho. Bombado. Meta 2022, aí. Morreu? Morreu. Meta 2022. Gasoso. Exclamação gasoso. Isso. Hulk tomando banho. Está tranquilo? É o Hulk dentro da banheira. Há quanto tempo está assim? Assim como? Assim. Verde. Grande. Tapado. Hulk sempre Hulk. Como chegou aqui? Pensando. Trapasseando. Eles usavam isso aqui? Quando venceu? Como chegou a este lugar? Ah! Calma. É, a Romanovi que mandou ele de avião, né? Ele foi embora. Ah, dá. Eu tinha até esquecido disso. Sem nada. Sem nada, nada. Foi no Vingadores Ultron. Sem nada. Ah, está na minha mente agora. A bundinha. Bundinha verde. Bundona do... Bundinha. Isso. Isso. Eu vou nos tirar dali. Desse lugar terrível e assustador. Você vai adorar Asgard. É brilhante. É dourada. É grande. O que fica? Não, não. Meu... Meu povo precisa que eu volte para Asgard. Temos que impedir o Ragnarok. Ragnarok. A morte profetizada de todo o meu mundo. O fim dos dias. É o fim de tudo. Se ajudar a mim a voltar para Asgard, eu ajudo você a voltar para a Terra. A Terra odeia Hulk. A Terra amo Hulk. Eles te amam. Você é um dos Vingadores. Parte da equipe é um dos nossos amigos. Isso é o que amigos fazem. Apoia um ou outro. Você é amigo do Banner. Eu não sou amigo do Banner. Eu prefiro você. Amigo do Banner. Eu nem gosto do Banner. Ele fica adora números e ciências e sei lá. Por que Hulk fica? Ok. Fica aqui. Lugar tosco. É horroroso. Por sinal. Tem cor ali. Outra aqui. Escolhe uma cor só. Ridículo. Você não esmaga nada. Eu venci aquela luta a propósito. Eu esmaguei você. Tá, claro, claro. Brasileiros. Quê? De perfeito. Vou balão. Seu criação. Thor vai. Eu vou sim. Ah! Ah, ele rindo. Thor caiu. Ele sabia. Ele ficou trolando. Ele sabia disso. Thor em casa. Pô, parece o meu pai, o Hulk, velho. Inclusive, meu pai, velho. Só que com a pança de nós... Não, o rosto, tô falando. O rosto. Olha lá. O rosto do Hulk é meu pai, hein, Cegi? Oi, Brindão. Parece meu tio. O que você tem feito? É, boiado. Ai, não. Eu sei que consegue me ver. Preciso. Me ajude. Ajude me enxergar. Caraca. Comunicação e telepatia. Oh! Aí! Só na telepatia. Vai. Nós não vamos durar ficando aqui. Ela extrai seu poder de Asgard e fica mais forte a cada dia. Vamos! Ela está faminta. Se eu a deixar sair, ela consumirá os nove reinos e todo o cosmos. Você é crucial. Eu quero voltar, mas eu nem sei em que lugar estou. Está num planeta cercado por acessos. Passe por um. Por qual? Pelo grátis. Caramba! Não, eu prefiro ele com o olho assim mesmo. É azul ou verde, né? Olha o Vope aí, ó. Gladiando. Ai, não dá para tirar, não. Você está maluco. Estou triste. Cala a boca. Estou triste. Eu não estou triste, sua anta. Estou possesso. Com raiva. Eu perdi meu pai. E o martelo também. E você nem está ouvindo. Chora em P.P. Não chuta coisas. Se mostrou um péssimo amigo, ouviu? Você é mau amigo. Sabe como era conhecido? Você era o estrupício de Vingador. Você é Vingadorzinho. Vingadorzinho. Você está louco? Sim. Quer saber? A terra te odeia-se. Magoou. Virrinha do Hulk. Virrinha do Hulk. Magoou essa aí, mano. Essa que ele mandou aí. Destraçalhou o coração. Não. Não. O que eu disse. Não era um estrupício de Vingador. Ninguém te chama de estrupício de Vingador. Estou legal. Não pode sair jogando escudos nas pessoas. Se você acertasse em mim. Eu sei. Desculpa. É que eu fico com raiva todo o tempo. Hulk sempre. Sempre com raiva. Eu sei. Somos iguais. Você é igual. Somos dois esquentadinhos. É, iguais. Hulk igual fogo. Thor igual água. Bom, os dois são iguais ao fogo. Hulk igual fogo de verdade. Hulk igual inferno. Thor igual cavão e braça. Não precisa que façam nada. Garota raimosa. Caraca. O que que tá rolando aqui? As ideias, mano. Você é tão cabeça dura que não vê que quem se esconde do outro lado do universo quer ficar sozinha. Temos que conversar. Não. Você quer falar comigo? Eu preciso que ela fique. Fica. Hã? Não quero! Fica. Fica. Por favor. Pode ser. Seu Hulk pediu? Tá legal. Hã? É o seguinte. Eu escuto. Até isso acabar. Asgarde corre risco. O povo não está existindo. Temos que voltar. Eu preciso que você... Ele não imaginava que ele ia fazer isso. Virar tudo de uma vez. Se decidir. Hela pousa na morte. Morte de Asgarde. Se Hela voltou, Asgarde vai perder. Eu vou impedir a luz. Sozinho? Não. Estou formando uma equipe. Comigo, você e o grandão. Não sei, equipe. Só Hulk. Comigo e você. Tá nessa sozinha. Espera. Escuta. As valquírias são lendas. Guerreiras de elite de Asgarde. Que juraram defender o trono. Eu não vou ser arrastada para outra disputa na família de Odin. Explica isso pra mim. Sua irmã? O poder dela vem de Asgarde como o seu. Quando ela saiu do controle de Odin, ela massacrou todos no palácio e tentou sentar... Essa voz é da menina da violeta que eu estou assistindo. O que eu estou assistindo? 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 Eu sobrevivi porque... Olha, eu já enfrentei na época em que eu podia confiar no trono. Custou a mim tudo o que eu tinha. É o que tem de errado com o Asgarde. O trono, os segredos, toda essa enganação torada. Eu concordo. Não tenta me agradar. Eu concordo. Foi por isso que eu recusei o trono. Isso não é sobre a coluna. Isso é sobre o povo. Tem que ajudar. Ele ainda é o seu povo. Pode esquecer. Eu estou fora. Ok. Que bom. Legal. Legal. Agradeço. Pelo quê? Por isso. Nem notou, não é? Hum. Por tudo. Deixa eu tirar. Boa. Bem melhor. Então, faça o que quiser. Fique aqui e... Escravize pessoas para aquele lunático. Continue bebendo, se escondendo. Mas eu... Eu escolho ir a ter meus problemas. E não para longe deles. O que é isso? É coisa... Ele queria quebrar o vidro. O que é isso? É coisa de herói. Ele ia quebrar o vidro. A bola voltou. Ai, caramba. Amigo aqui. Amigo. Isso. Bem-vindo. Ativação por voz exigida. Thor. Acesso negado. É... Thor, filho de Odin. Acesso negado. Deus do trovão. Negado. Vingador mais forte. Negado. Vingador mais forte. Negado. Drogas Stark. Playboyzinho. Bem-vindo, Playboyzinho. Já era. É a finada. Bom trabalho, Brantão. Não sabemos para onde o outro iria, mas você está indo muito alto e rápido. Dá meia volta com a nave, tá? Não dá para rastear no modo furtivo, então eu quero que me ajude, ok? Amigo, fica. Eu quero, eu quero, eu quero... Eita. Eita, está resistindo para não voltar ao seu Banner. Por isso que ele estranhou. Eita, está resistindo para não voltar ao seu Banner. Igualzinho. Igualzinho. Eita, está resistindo para não voltar ao seu Banner. Eita, está resistindo para não voltar ao seu Banner. Eita, está resistindo para não voltar ao seu Banner. Eita, está resistindo para não voltar ao seu Banner. Meu Deus! Meu precioso campeão está desaparecido. Isso é tudo por causa do Senhor do Trofão. Isso é por causa dele, seu irmão. Qualquer que seja a história, adotado ou complicada, sei lá, sei que a história é grande. E seu concorrente. Meu caro amigo, se puder me dar doze horas, eu trago ambos até você com vida. Eu consigo em doce. Parada. Eu consigo em doce. Parada. 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 Caralho de graça. Parada. Parada. Vai de treinar, linda. Escolha direito o que você vai dizer. Eu sou muito, tá? Deve ter péssimas memórias. Ih, vai fazer ela lembrar, mano. Olha os Pegasus, que da hora. Olha, velho. E foi justamente a Hela que matou as Valkyria tudo, ó. E só sobrou ela. A menina salvou. Vixe a puta da mata. O sol já vai se pôr, tá quase se pôr no sol. Olha, o sol já vai se pôr, o sol já vai se pôr, tá quase se pôr no sol. O sol já vai se pôr, tá quase se pôr no sol. Eu só quero que ele fique calmo. Calmo, eu tô em outro planeta. É só um planeta, você já morou no planeta uma vez? Já, só em um planeta. Pô, que planeta, que planeta. Ah, caramba, meus neurônios estão disparando mais rápido do que meu cérebro para receber informação. E essa coisa toda tá diferente dessa vez. Antigamente eu senti que o Hulk e eu, a gente dividia o volante. Mas dessa vez é como se ele tivesse a chave do carro e eu estivesse trancado ali na mala. Tá legal, mas voltou agora. É o que importa. Não, não é o que importa. O que eu tô tentando dizer é que se eu voltar a me tornar Hulk, que o Banner pode não retornar mais e estaremos em clausurados no planeta que existe para me deixar estressado. Ninguém aqui nem clausurado vai achar um jeito da gente ir pra casa. Obrigado. Não a sua casa, Asgard, minha casa. O quê? Escuta, meu povo corre grande risco. E você e eu temos que enfrentar esse ser muito poderoso que é minha irmã, por acaso. Ah, não. Isso que você tá dizendo não faz o menor sentido. Eu não quero enfrentar ela. Isso é coisa de família. O que é isso? Não. Ela é um ser do mal. Eu não ligo quem disse que eu quero saber o que ela é. Eu não vou enfrentar mais ninguém. Eu não sei disso. O que eu acabei de dizer, você tá solto. Se eu virar o Hulk, eu posso não conseguir voltar. Entenda. O que você não tá nem aí? Não, não. Eu estou formando uma equipe. O Hulk é o fogo. Peraí, você tá querendo me usar pra chegar até o Hulk. O quê? O quê? O quê? Não, não. Eu... Você não é meu amigo, não. Eu gosto do Hulk e ele só fica... Duas caras. Eu, eu prefiro você. Olha que duas caras. Safado, mano. Mas eu tenho que ser sincero. Quando se trata de enfrentar seres malignos, ele é muito poderoso e útil. O Banner é poderoso e útil também. Tá bem. Quantos PHDs o Hulk tem? Zero. Quantos PHDs o Banner tem? Sete. Tá, você não tem que enfrentar ninguém, mas corremos risco, então vamos embora. Se tornam duas caras, mano. Falso. Eu sou fugitivo. Eu também preciso. Você está disfarçado. Serei o Tony Stark. O quê? É. Tony, o mendigo. Não, não. Você não é o Tony. Você é o Bruce Bruce Banner. Então por que você me vestiu igual ao Tony? Porque estava sem nada. Ah, você levou essa. Que isso? Tira a mão da minha calça super aperta. Para! Por que está agindo estranho? Eu não sei. Talvez o fato de que eu estava preso por dois anos dentro de um monstro tenha me deixado estranho. Já estava já se estressando. Vamos para a Asgard e você não vai ter que pensar no Hulk de novo. Tá bem? Ah, tá. Não, não. Isso não pode entrar com o Hulk de novo. Ele já está se estressando. Vai, vai! Não, não, não. Vai, vai. Sumiu. Vai. Vai. Vá, né? Venha! Vá! Eita. Oi. Oi. Eu ia fazer isso. Ah, mas eu fiz antes. Ah, legal. O que faz aqui? Me diz você. Estava de saída, não estava? Eu tive uma distração. Qual o Adacir? É o meu disfarce. Mas seu rosto aparece? Não, eu não faço isso aí. Não aparece. Seu cabelo está ótimo. Gostei do que eu fiz com ele. Cortou ou só lavou mesmo? Tem que puxar assunto. O que são essas coisas? O olho dela são as pessoas que ela matou. É bonita, forte e corajosa. Quem é esse cara? Ah, ele é um amigo. Eu sinto que eu te conheço. Referência, mano. Que referência? De Wakanda. Às vezes o Júnior simula a demência. Não, pô. Não é. Mas vamos considerar que é. Vocês estão ligados que não é? Só estou falando a verdade, olha. Estraguei a teoria dela? Sem querer. Foi mal. Então, eu digo que quero estar na equipe. Ela tem um nome? É, tem e seria os Revingadores. Revingadores. Porque eu quero uma revoche. Você quer uma revoche? Você, você, você quer uma revoche? Ah, é, é, eu ainda não decidi. Ok. E também eu dou um presente a oferecer. Surpresa. Olha os Revingadores. A pizza não chega nunca. Ah! Só queria ter certeza. Daqui a pouco. Para ver se não ia atravessar, né? Vai que era uma miragem. Olá, Bruce. Daqui a meia hora. Mais ou menos 20 minutos. Bipolar. É sim. Olha. A famosa espada das Valkyrias. Então, Sakarya e Asgard são tão afastadas quanto dois sistemas quaisquer. Nossa melhor aposta é o buraco de minhoca fora da cidade. Reabastecemos em Zendar e voltamos para Asgard em 18 meses. Não. Nós temos que ir por aquele grande. Pelo Anos do Demônio. Pelo Anos? Pelo Anos do Demônio. Peraí, Anos de quem? Só para constar, não sabia que era esse o nome quando eu apontei. Parece uma estrela de nêutrons em colapso dentro de uma ponte de Einstein Rosen. Precisamos de outra nela. Precisa de outra nela. Aquilo vai deixar a mim em pedaços. Ela está certa. Precisamos de uma que sustente a pressão da singularidade. E que tenha um sistema de energia offline que possa funcionar sem o computador de bordo. E achar uma com porta-copos, porque a gente já era. Então, Jin Jin. Eu te conheço. Eu sinto que eu te conheço. Eu também sinto que eu te conheço. É esquisito. Os dois eram melhores amigos quando ele estava vendo. Calha a boca. Mas o Grão Mestre tem inúmeras naves. Eu posso ter furtado o código de segurança de seu sistema. E do nada você aparece querendo fazer a coisa certa. Você está louca? Não fiquei sem a boa vontade do Grão Mestre. E em troca do acesso à nave. Só quero garantia de passagem pelo ânus. Você consegue nos fazer entrar na garagem sem acionar o alarme? Sim, eu não consigo. Olha só. Só uma lembrancinha. Eu estava falando com ele há alguns minutos e ele estava totalmente pronto para matar qualquer um de nós. É, ele tem que me matar. É, a mim também. Muitas e muitas ocasiões. Teve uma vez quando éramos crianças. Em que ele se transformou em uma cobra. Eles sabem quando adoram cobras. Então eu fui pegar a cobra para admirá-la. Não. E ele se transformou de volta gritando, Ô irmão! Cravou a faca em mim. Tinha uns oito anos. Traidor. Maligno. Desde criança. Vocês tem uma fera? Não, não. Não tem fera nenhuma. Mas ele tá de bobeira. Vamos dar início a uma revolução. Revolução? Eu explico o tempo. Ela sorri e para do nada. É engraçado. Parece a Thaís do BBB. Isso é algum tipo de protoplasma? Essa coisa saindo de você? Ou são ovos? Hum? Parecem ovos. É ovos. Au! Uma revolução. É com o E. Com a letra E. Com a letra E. Escudo. Os prisioneiros com trabalho estão bem armados. Ok. Essa é a melhor. É a melhor. Hum. Verdade, Totonho. Então o Thor gosta de pegar numa cobra. Eu discordo. O forte da nossa família nunca foi comunicação aberta. É, mas você não tem ideia. Eu senti a diferença desde que nos falamos. Olá. Oi. A dupla. Podin nos reuniu. É quase poético que a morte dele vai nos separar. Cora. Agora somos considerados estranhos. Dois filhos da coroa. A deriva. Não. O que é mesmo? Eu cotisco. Não. Eu não. Eu não. Vamos ver. Vamos ser sinceros. Nossos caminhos divergiram há tanto tempo já. É. É provável que o melhor seja não nos vermos outra vez. Não era o que você queria? Vamos fazer o ajuda aqui. O quê? O ajuda aqui. Não. Anda, você adora. Eu odeio. É legal, funciona sempre. É humilhante. Tem um plano melhor? Não. Então faremos. Não vamos fazer o ajuda aqui. Ou ajuda aqui. Ajuda aqui. Por favor. Ajuda aqui. Ajuda aí. Strike. Ajuda aqui. Agora, qual das naves ela nos mandou levar? Comodoro. Agora entendi por que o Loki não gosta disso aí. Embora eu ache que não fará muita diferença. Tá explicado. Por que é humilhante pro Loki. Ai, Loki. Eu sei que traí você muitas vezes. Mas dessa vez, de fato, não é nada pessoal. A recompensa pela sua captura. Vai me fazer dormir na pele da Loki. Nunca foi sentimental, não é? É só deixar que... Traiu. Hum. Eu concordo. Normal. Hum. Mas dessa vez o Thor previu tudo. Preveu, ó. É doloroso, parece. Galera. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas você quer muito continuar igual, irmão. Vai dar ruim, vai dar ruim. Acho que o que estou tentando dizer é que será sempre o deus da mentira. Mas seria bem mais. Eu vou pôr isso aqui em você. Enfim, todos temos lugares pra estar. Então, sorte-los. É mais tal, bicho. Taldeiro, eu consigo pilotar. É só outra espaçonave. Dá por e toma de pé. Não. Leões, sacarianos. O senhor do trovão roubou minha nave, meu campeão favorito. Sacarianos, vão para o céu. Capturem. Não deixem que saiam do planeta. Não. O perigo, hein? Não. Nós não devíamos estar revidando. Sim, Eduardo. Onde estão as armas dessa nave? Não tem nenhuma. É de lazer esse veículo. O quê? O grão-mestre usa para relaxar orgias e essas coisas. Ela acabou de dizer que o grão-mestre usa para orgias? É. Não toque nada. Toque. Que medo. Que medo. Por que? Desculpa. Em um minuto. Vai solar. caramba eu não sei pilotar essa coisa você é um cientista, usa um dos seus PHDs eu não sei pilotar essas espaçonaves usa o PHDs você garante tanto eu não sei vambora, tem que ter uma arma nessa coisa isso aqui parece uma arma é meu aniversário é meu aniversário ai meu aniversário ai meu aniversário ajudou ajudou nossa, essa palavrisa está top não com a mão eu acho uou super de boa que nome incrível né nossa saída daqui que isso eita hum hum é agora hum 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 asgardianos algum desorientado's robô a espada bifrote us digam onde ela está senão haverá conseqüências Algum desorientado Acende Eita, vai decapitar E então? Nossa, executou Oh Espere Eu sei onde ela está Olha que lugar legal para você estar Além de ser um ano É um ano do demônio Eu nunca achei que voltaria aqui Hum 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 Como é isso? Como é isso? No depósito Boa sorte Hum Majestade A roupa de volta Você cuida Tenta não morrer Hum Hum Ele está vendo a verdade Ele está vendo a verdade Hum Temos que continuar Vamos para Vifrost Hum 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 É gigantão, mano Quebrou metade dos cifres, né? Não, não, tá intacto Andam! Não vem azeitona, não? Entregue! Essa é a diferença entre nós Sua primogênita de Odin é a legítima herdeira A salvadora de Asgard E você não é Tão simples que até mesmo um cego veria Oh, meu Deus Arrancou os olhos fora Agora você lembra o Odin Não acredito Ele veio com a venda? Não dá pra matar esse cão Se ele virar Rufy, dá pra matar sim Tudo vai se resolver agora Seria bravo se ele virasse Vai virar É agora É agora Não dá pra matar esse cão Não dá pra matar esse cão Pergou. Pra quem não sabe assim que eu ia assim de brinca, tá? Pergou. Oh. Salvou. Esse cara é mais gente boa. Seu salvador está aqui. Trouxe a tropa toda. Boa. Saudade de mim? Todos subam agora. Salvou, mano. Nunca imaginei que o Loki ia salvar. Seja bem-vindo. Eu ouvi se aproximar. Claro que eu. Muita gente aqui. Que lindo. Uma criatura de três cabeças. É um esforço valioso, mas você nunca teve chance. Sabe, eu não sou uma rainha, nem um monstro. Sou a deusa da destruição. E você seria o deus do... Vem, trovão. Vem. Vem. A metade da minha altura. Ela é forte. Sem o martelo eu não consigo. Você é Thor. O deus dos martelos? O deus do martelo. Aquele martelo deveria controlar seu poder. Focá-lo. Nunca foi a origem da sua força. Já é tarde. Ela já ganhou o Asgard. Asgard não tem posição. Nunca teve. Asgard não tem posição. Nunca teve. Aqui pode tirar Asgard. Asgard é onde o nosso povo está. E agora... E agora... Nesse instante... Ele precisa da sua ajuda. Minha força não é igual a sua. Não. Vai além. Oh... Não seja igual eu. Seja melhor. Agora... Diga, irmão. Você seria o deus do quê? Vai despertar. Deus do raio. Yes. Bagaço. Eita. Patrilha. Eita. Segura. Jacina. Modo Berserker. Full Mega Blaster. Insano. E essa música. Música de solada. Nossa! Que apelão ficou agora. Muito apelão. Nossa, ela tá ouvindo. Fica desquilando na passarela. Isso. O que chega? Fica descoberto. No, no. Gente... Fica descoberto! Eu posso, no, no. Mano, que da hora. Ele sozinho contra um exército arrebentado. Ele vai desistir. Mandar trovão, mandar trovão, sai. Rai. Que erro. Ainda não acabou. Eu nem lembrava que a outra perdi o olho. Nem eu, mano. Vamos desfazer os revingadores. Não lembro de ficar vendo ele com venda. Eu lembrava que ele usava tapa-olho. Acho que era lugar infinito. É, né? É o próximo lugar. Vamos. Se ela continuar em Asgard, mais poderosa ela se tornará. Ela vai nos caçar. Temos que pará-la aqui e agora. O que faremos, então? O que faremos, então? A ajuda aqui não vai dar certo. Não, eu tô falando o próximo que o Thor tá. O próximo filme que ele vai estar. Tempo estresse. Tempo estresse. Sempre tem. A coroa de Surtur no cofre. É o único jeito. Mirar volante. Até pra mim. É. 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 O que? Minhas teoria são válidas? Muita insalvidade. Você não lembra que o Groot pegou um olho no Rock? Não. O Groot. E depois que dá spoiler pra ele, ele acha ruim. Eu não tô dando spoiler, eu tô dando teoria. Não lembro que ele pegou o olho. Eu lembro. Mas acabou de assistir, velho. Bordinho da Galáxia. Mas acabou de assistir o bagulho. Praticamente. Trocou de lado. A Diz e a Troi. Esse cara, ele vai pro lado que tá ganhando. Ele sempre muda pro lado que tá ganhando. Por Asgard. Por Asgard. Por Asgard. Ela! Ela morre agora. Destrói. o cara pediu para morrer né também mano para quem chamar é tipo ela me mata aqui ó eu o trago de volta vai trazer de volta e e o logo sempre faz mesmo é incrível e você quer as cartas é sua seu joguinho pode parar não vai funcionar não vai me derrotar irmão não eu sei mas ele vai mas ele vai ah então ele não faz merda não não ferrou e o o os seus pés as cara de risque o seu acento de conta quem tem gente lá ou não então na nave'm aqui sus o as guardi vai ser outro lugar agora Ah, o povo está salvo. Asgard é o povo. Igual o Odin falou. Estamos cumprindo a profecia. Odeio essa profecia. Também odeio, mas não temos escolha. Olha o Hulk lá atrás. Se o Thor destrói Asgard, ele destrói Hela e nosso povo pode viver. Mas ele tem que terminar os trabalhos, senão ele… O Hulk vai pra cima do cara. Que doido, mano. O Hulk é louco, cara. Que não vai, seu boçal! O Hulk é louco, mano. Meu Deus do céu. Que maluco? Fica aí de boa. Para! Só uma vez! Na sua vida, não esmaca! Mas, Monstrão! Monstrão! Monstrão, tem que ser esmagado, né? Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Mano, ela vai ganhar ainda! Ela vai conseguir! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Que maluco! Eita! Já era! A devastação não foi tão feia. Contanto que a fundação esteja sólida, reconstruir é bem possível. Vai se transformar! um bichinho dormindo todos os povos e alienígenas do universo e virou pó já era cara zicou e agora a fundação já era o momento que bom o ragnarok então que comece o ragnarok nossa não joga nem esse ódio e nós salvou da extinção as guardas não tem posição e é o povo bagaçada com sucesso, exatamente One Piece ainda não terminou não para meu olho queijo acompanha o cronograma no instagram amanhã tem One Piece inclusive, quero ver geral aqui de novo ai olha o tapa olho Nick Fury Ham Odin Odin o Mirin Odin mais ah ele tá vamos comer aqui né Já tem Guardiões da Galáxia 3? Não sei se existe. Eu não era muito antenada em Guardiões da Galáxia 3. Ano que vem. Seu trono. É que eu lembro que foi confirmado. Mas eu não lembrava se tinha lançado já. Olha o trono. Olha a cor do trono. Azul de Onim, né? Não, azul ciano. Então, rei de Asgard. Azul brabão. Turquesa. Sei lá que azul é esse. Bacanda? Não. De onde você veio? Ah, tá morto ele. Ah. Pois é, eu eventualmente pisei nele na ponte. Ixi. Estou sentindo tão triste que eu estou carregando ele o dia todo. Caramba, mano. Ah, o Mickey, você está vivo. Ele está vivo, gente. Qual era a sua pergunta? Para a terra, então. Ah. Diretamente para a terra. Pós, 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 pós. Acha mesmo que é uma grande ideia voltar à terra? Sim, é claro. O povo da terra é algo. Eu sou bem popular. Eu farei a pergunta, tá? Acha que seria uma grande ideia? É provável que nunca se quiser. Mas relaxa, irmão. Eu sinto que agora tudo vai ficar bem. Hum. Thanos? Galactus. Thanos. É. É a nave dele. Né? Eu acho. É. É da máscara dele. Tamanho. Clica em pular creche para ver se funciona. Funciona, pô. Azul de um, hein? É você aí, ó. O que esse cara vai fazer? Ah, está no lixão. Ele não é mais o rei aí, não? Ah, eu tenho que dizer que eu estou muito orgulhoso. Essa revolução foi um grande sucesso. É isso aí, gente. Esse pai, ele não é mais ninguém aí. Esse pai, ele não é mais ninguém aí. Nerecem um tapinha. Vamos. Não? Vão querer pegar ele e comer. Eu ganho porque eu tive um grande papel. Se não há revolução sem ter alguém destituído. Então, nada de nada. E é... Um empate. Que doido. Não posso crer tudo bem. Não posso crer tudo bem.